Chamam-se Reis e Príncipes do Codoro Tá suave na real Não estão com nada Escutem Não estão com nada Avilos Escutem Eu tá suave na real Na terra Gás Estou vacilando Lá na vila, lá no meu bota Vai dar minuto, lá no meu bota Lá no meu bota, lá no meu bota Capim uma vida, por causa da mesada Manca da mamãe com my ulta Khi tomind de mal Focada Chegou ONELEC Devolta Chegou ONELEC Devolta Chegou ONELEC Devolta Quis coimei tudo Devolta Mano você tá cantando ator Você tá dançando ator Você tá ballar a too Você tá mexendo ator Você tá ballar a too Você tá bailar a too Você está me fofocar, você está cantando a mão Você está balando à toa, checa a boca Você está me encher a dor Você está balando à toa, você está tocar a dor Você está bailando à toa Chegue São Meneiro Chegue São Meneiro Chegue São Meneiro Chegue São Meneiro Chegueo o meu leite em volta Chegue o meu leite em volta Que somente o tem volta Mano, você tá cantando a dor, você tá tocando a dor Você tá falando a dor, você tá mexendo a dor Você tá me fofocando, você tá me contirando Você tá me falando mal, você tá mexendo a dor Xê, cala a boca Xê, eu te avisei, eu te avisei, xê, eu te avisei O dia é minheira, xê, o dia é minheira, xê, eu te avisei Chego meu look de bola, chegou meu like de rosa Chego meu look de rosa, chegou meu like de rosa Você tá no cara de dor, você tá mexendo a dor Você tá cantando a dor, você tá me fofocando Você tá mexendo a dor, xê, cala a boca Você tá mexendo a dor, você tá falando a dor Checa a boca, checa a boca, checa a boca Checa a boca, checa a boca Sou tatuável, vivo no resto, tenho respeito Sou tatuável, vivo no resto, tenho respeito Você tá falando a dor, você tá falando a dor Você tá mexendo a dor, você tá mexendo a dor Checa a boca, checa a boca Você tá mexendo a dor É velho que vem no bota, grande bota, popozudo O navio abençoa, é velho de muita dica É velho que dá bandeira, lindo é velho de grande bota A grande bota tá pegada, o navio abençoa Todos escutam a saudizinha Chegou o malek, não volta, chegou o malek, não volta Chegou o malek, não volta, quis comer tudo, não volta Mano, você tá comendo a dor Você tá me fofocado, você tá tocando a dor Checa a boca, você tá dançando a dor Checa a boca, você tá mexendo a dor Chegou o malek, não volta, chegou o malek, não volta Chegou o malek, não volta, quis comer tudo, não volta Você tá balando a dor, você tá comendo a dor Você tá mexendo a dor Checa a boca Você tá comendo a dor Você tá mexendo a dor Você tá mal a dor Você tá montando a dor Você tá dançando a dor Você tá cantando a dor Chegou o malek, você tá cantando a dor Você tá cantando a dor Chegou o malek, você tá mal a dor Fica-me assim, Fica-me assim